Bom, galera, eu tô agora aqui com o Rafael Mendes, Animal, que fez a luta principal da noite contra o atleta Guilherme Trinidade, muito conhecido do pessoal aqui do canal. O Rafael é um atleta também oriundo do Open Box, bicampeão catarinense, certo, Rafael? E agora tá começando a sua carreira no boxe profissional e já tem três lutas e três vitórias, sendo dessas três vitórias duas por nocaute, certo? Isso mesmo. Rafael, e a luta de hoje? O que você poderia falar um pouco mais da gente da luta de hoje? Você traçou uma estratégia específica pra lutar contra o Guilherme, você já conhecia o atleta, já tinha, não sei se você, já tinha uma luta contra ele, eu acho, né? Sim, já tinha atado com o Open Boxe. No Open Boxe, né? Então, o que você teria pra falar pra gente da luta de hoje? Ah, então, eu lutei com ele faz em torno de uns três anos, três anos e meio atrás, tive uma derrota por ele por ponto e sempre a derrota fica marcada, aquela ali, aquela, a gente quer fazer aquela revanche, na época Open Boxe, agora passa o profissional, acaba, é outra história, né? Então, já vim analisando bastante o jogo dele, tava bem preparado para o que viesse ali, mas jogo específico mesmo eu montei ali em cima da hora. Então, a estratégia foi te abalar o psicológico deles, provocar ele um pouco ali, até falei alguma coisa ali com o Nen, que eu falei pra ele, mas foi isso, foi específico em cima da luta mesmo. E, realmente, foi uma luta sensacional, foi uma luta cheia de trocação do início ao fim, né? Aí, no final ali, os dois estavam com o pulmão, o coração e tava todo mundo ali e a galera ovacionando os dois atletas. Rafael, queria te agradecer, parabéns por essa vitória e agradecer por estar dando essa entrevista pra gente. Obrigado, também queria te mandar um abraço aí pro Trindade também, grande guerreiro aí. Obrigado mesmo pela luta de novo ali. E vamos marcar terceiro, então. Obrigado, Trindade. Fala, galera. Estamos agora aqui com o Guilherme Trindade, conhecido do canal, que hoje veio aqui se aventurar no boxe profissional, nosso atleta de MMA. Gui, o que você tem pra falar um pouco da gente, da tua estratégia, como é que foi a tua luta hoje à noite, se você concordou ou não concordou com o resultado? O que você poderia falar um pouquinho mais pra gente? Então, filhote, tava legal, tava tranquilo, acho que o primeiro, o segundo e o terceiro eu tava indo bem até. A nossa estratégia era trabalhar a movimentação e é onde eu tava indo bem, mas quando me acertou, quis dar uma trocada com ele e acabei me empolgando um pouquinho, tomei uma forte ali, senti um golpe muito forte na nele de cintura e parei na corda. Mas eu parei consciente, óbvio que eu tava de down, eu tava de knockdown ali, mas ainda me encontrava consciente. E daí eu pensei, vou dar uma segurada, eu tinha consciência que tava pro final do quarto round, vou deixar o juiz me bater, vou deixar ele me bater um pouco, o juiz no máximo vai abrir contagem pra mim, e eu perco esse round por um down, mas eu me recupero e volto pro quinto round. Mas o juiz não me abriu contagem, eu estranhei isso, afinal não é boxe olímpico. Eu não virei de lado, não mudei a postura, não levantei o joelho, não esbocei sinal de inconsciência. Eu continuei de frente pra ele, protegendo aí no meu rosto e na minha linha de cintura e ele simplesmente interrompeu. Na hora que eu realmente senti o golpe, na hora que eu acusei, que eu senti, ele não parou. Quando eu comecei a me recuperar, o juiz veio e interrompeu o combate. Eu achei que ele devia ter aberto a contagem, dado 10 segundos, eu ia movimentar um pouquinho mais, não tô dizendo de forma alguma que eu ia vencer a luta. Até porque eu acho que ali no quarto round ele tava no fogo já, tava no pau. Tava no automático. Não, não chegava, tava no automático, eu tava um pouco consciente ainda, mas eu tava vendo o negócio ficando ruim, tava ruso de uma parada. É, a gente exatamente, quem tava assistindo ali, a gente pôde estranhar exatamente isso, que o juiz não abriu o contágio, né? No momento que você esteve pior na luta, que realmente você ficou meio em grogue, ele não fez nada. E quando você começou a se recuperar, ele finalizou a luta. Exato, eu achei estranho. Até quando ele me parou assim, eu achei que tinha acabado o round. Eu fui em direção ao meu corner, mas daí eu vi que ele comemorou, daí eu falei, pô, tava cansado também. Quando pegou na costela, eu senti bem. E como fica ofegante no gás ali, daí tipo, não adianta reclamar também que o juiz não vai voltar atrás com o que ele falou. Então tem que se consolar. Não estou deslembrando, voltando mais uma vez, não estou dizendo que o resultado fosse ser diferente. Mas eu acredito que eu teria ido até o sexto round, né? Porque não ia me entregar tão facilmente. Mesmo que eu tivesse de down, eu ia levantar. Meu antigo professor sempre dizia, é um professor meu lá da cidade de Carazinho, André Nunes Câmara. Até mandar um abraço pra ele. Foi ele que me ensinou, começou a me ensinar a parte de boxe. Ele disse, a gente pode perder. Vamos cair, mas vamos cair pra frente. Vamos cair tentando, vamos cair buscando. Então é assim que eu aprendi. Então o juiz tem que ter rompido ali de cara. Eu achei um pouco precipitado, sabe? Não tenho problema nenhum em perder a luta. Não acho errado. Mérito completamente total do Rafael. Foi bem, estava com a mão pesada. Mas eu acho que eu dava mais um caldinho ali. O Rafael já é um atleta que já era conhecido do Guilherme de unidade. Ele já tinha se enfrentado antes no open boxe. O Guilherme tinha levado essa luta, né? É, outro deles. Exatamente. Então temos aí um empate. Um empate, né? Tá um a um. E a gente anteriormente, essa tua entrevista, a gente entrevistou o Rafael Animal e no final ele desafiou novamente. Ficou, deixou aberto aí mais um desafio pra fazer esse desempate. Fico lisonjeado e assim, completamente aceito o convite. Sem sombra de dúvida. Não considero nenhum desafio, considero um convite. Entendeu? Mas lisonjeado e tá aceito. Bora lá. É isso aí, pessoal. Queria aqui dar o parabéns especial porque, apesar da derrota, foi uma belíssima apresentação do Guilherme essa noite. Foi um show. Foi o show. Foi a melhor luta da noite. Certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho